A CIDADE NO BRASIL A gente louva a Deus, sabe por que meus irmãos? Porque Deus sabe Como todos nós aqui no estúdio Nos abrimos a esse programa Que na verdade é um grande grupo de oração E vocês mesmos disseram Que nossas segundas-feiras Não são mais as mesmas E perceba o seu olhar agora Quando eu olhei pro Dugan Dá uma olhadinha o nosso sorriso, o nosso semblante Se transforma, se transfigura O seu também E olha só, pera que a gente não dá pra escutar Mas Pedro Que música você tá cantando, é o Espírito? Pelo jeitinho que eu tô Ele deve ser, né? Pelas notas musicais Ele tá cantando com a gente Isso Nós távamos cantando aqui E ele lá Olha, isso é poder do Espírito Isso é batismo do fogo E prepare-se Olha lá a alegria dele, olha lá Olha que bacana Olha lá Gente Isso não tem preço Olha só Cantando a família toda É o grupo de oração Espalhando É isso que eu disse, padre As pessoas Que eu tenho percebido lá As pessoas têm feito isso Elas estão se convidando Pessoal, vem aqui hoje à noite em casa Assistir o batismo de fogo comigo Então as pessoas estão se reunindo Isso é maravilhoso, padre Tem uma coisa que ele me conhece Uma das coisas Quando eu aceitei O neto Fazer o programa Vai ter isso aqui É apenas um É uma dica Mas a gente sabe Que a gente segue O coração O coração Vai lá Vamos continuar E olha Essa família Vamos fazer pra eles um O coração Essa família merece todos os corações Tem um delay de 10 segundos 7 segundos eu tô vendo Por aqui hoje Então Façam o coração também Esse coração é pra vocês Quero ver o coração de vocês Tá jóia? Faz o coração aí, família Isso Vai chegar lá Faz o coração Faz o coração aí Coração, coração, mamãe Vai lá A gente quer o coração de vocês também Coração Ele tá tocando Ele tem problema Tá lá Daqui a pouco que eles vão fazer o coração Vai chegar lá Coração Pra toda essa família linda Protege Daqui a pouco que eles vão fazer lá Tem que ter um delay, galera Olha aqui Vamos fazer o seguinte Eu sei que você Quer viver bem Eu sei que você Kid Tchau 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 Obrigado.